Uma quadrilha que perfurava dutos da Petrobras e roubava combustíveis da estatal foi presa hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo. Só no último ano, o bando levou cerca de 4 milhões de reais. Foram 45 mandados de busca e 14 de prisão. Até agora, 10 integrantes da quadrilha foram presos. Desses 10, 5 são donos de postos de gasolina em São Paulo, Mogi das Cruzes, Santo André e Guarulhos. A quadrilha geralmente perfurava os dutos à noite e sem saber o que encontrar. Depois que identificava o combustível, eles ainda adulteravam. E somente aí repassavam para as distribuidoras e postos de combustível que sabiam a origem do produto que estavam comprando. Eles efetuavam 5, 6, 7, 8 mil litros por dia, o que era muito pouco para cair a despressurização do duto. Então, a despressurização não era uma despressurização abrupta, que dificultava até a identificação da empresa Transpetro, que estava ocorrendo a subtração ali naquela região. O esquema só era possível porque contava com a participação de funcionários da Transpetro, uma terceirizada da Petrobras, que ao invés de fiscalizar, repassavam informações da estatal para a quadrilha. Realizando a perfuração, tinha solda, tinha calor no duto. Isso aí era eminente uma explosão, poderia ter ocorrido uma explosão e ter ceifado diversas vidas ali do entorno da comunidade, do entorno de onde os dutos passam. A quadrilha era bem organizada. Marcos Miranda era o líder do grupo e atuava junto com os irmãos. José Matias era o mecânico e líder operacional. Atuava na perfuração dos dutos. A polícia ainda busca quatro integrantes. Foram apreendidos mais de dez carros, motos, celulares e dinheiro. A quadrilha, que mantinha uma vida de alto padrão, deve responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A polícia ainda busca quatro integrantes.